Todo mundo já apresentou a sua carteira, agora o negócio é dançar e beber. Com vocês, a partir de agora... Ei, o Patrick tá doido ali, né, Patrick? As cobras, cadê as cobras? Estão aí? Eita, menino! Vamos lá! A partir de agora, o show é dele! Chibinha! E o cabaré do Brega! Chibinha! 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 Não fiz uma chuva de verão... Nenhuma paixão de carnaval Nem só uma noite de prazer Foi muito, mas foi tudo Mais do que eu podia imaginar Mais do que eu sempre sonhei Quando me amou você chega a vencer Ganhei o mundo Oh, 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 oh Só que o destino preparou Uma armadinha pra nos separar E conseguiu, eu sei Sente-me culpado, por favor Eu te peço pelo bem do nosso amor Mais uma chance Meu amor, se eu fosse você Eu voltava pra mim Eu iria me socorrer Meu amor, se eu fosse você Eu voltava pra mim Não iria deixar morrer nosso amor Só que o destino preparou Uma armadinha pra nos separar E conseguiu, eu sei E conseguiu, eu sei Sente-me culpado, por favor Eu te peço pelo bem do nosso amor Mais uma chance Vamos cantar Meu amor, se eu fosse você Eu voltava pra mim Eu iria me socorrer Meu amor, se eu fosse você Eu voltava pra mim Não iria me socorrer Deixa morrer Meu amor, se eu fosse você Eu voltava pra mim Eu voltava pra mim E eu te quero E eu te quero Eternamente Pois não É G. Rodrigues, vem Que eu te amo Que eu te amo É tão grande Minha paixão Meu desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te amo Que eu te quero Que eu te quero Baby, baby Juro, te amo Hoje até sou capaz De deixar tudo Brigar com o mundo Baby, baby Sonho com o seu amor Sonho pra falar É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco Por todos vocês Abdo! Cabareto Brega Eu vim cantar Brega, vai! Quem sabe canta Joga a mão pra cima E bate assim Vai! 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 É cabaré Por que de repente você De repente você Em minutos Me deixou Tão Só Não sei porquê Me magoou Meu coração Você levou Quem me deixou Tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz Alguma coisa Que te ofendeu Me perdoe Eu te prometo Que aconteceu Vamos virar A situação Entre você e eu Vou tá de dança Agarrado, hein? Eu quero E a dança A brega Vem assim Essa marcou, hein? Essa tá no DVD Banda X, hein? Bora balançar, bora! Hoje acordei com saudade Lembrando de você Liguei pro seu telefone Mas ninguém quis atender E é final de semana Eu preciso encontrar você Pra sair comigo Vem comigo Viver a vida Para um lugar qualquer Dançar o brega Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Vem comigo Gente, eu adoro você Quero apagar teus cabelos Sua pele de maçã Quero beijar a sua boca Avermelhada de batom O dia está lindo E a noite espera Por mim e por você Vem comigo Vem comigo Viver a vida Para um lugar qualquer Dançar o brega Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Vem comigo Vem comigo Ver um filme Qualquer Bora, Chiba Olha o swing, Chiba Olha o swing Do Chibinha Vem Eu quero assim pra cima Imagina Bora sair do chão Vem, 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 vem Quero ter seu olhar E só falta me falar A vontade de estar junto a mim O desejo de me agarrar O amor sem fim O sonho se realizar Quero ter seu olhar Que só falta me falar A vontade de estar junto a mim O desejo de me agarrar O amor sem fim O sonho se realizar Mas teu desprezo me tortura demais Eu não consigo viver desse jeito As horas que passam sem você Penso que vou me perder Mas teu desprezo me tortura demais Eu não consigo viver desse jeito As horas que passam sem você Penso que vou me perder Como é que é, né? Se você me deu o desprezo Posso merecer O dia mesmo desprezo Voltará para você Se você me deu o desprezo Posso merecer O dia mesmo desprezo Voltará para você Era assim, ó Olha o balanço, véi! Como é que é, Chiba? Pra lá Olha o balanço, Chibinha Meu bem Sonhei que a gente tava numa ilha Chamando numa praia vazia Depois chamava na beira do mar Do mar Meu bem E quando eu acordei Foi agonia Olhei pro lado A cama tão vazia Você não estava Para me amar Me amar Meu bem Sonhei que a gente Tava numa ilha Chamando numa praia vazia Depois chamava na beira do mar Do mar Meu bem E quando eu acordei Foi agonia Olhei pro lado A cama tão vazia Você não estava Para me amar Me amar Bora, vamos, vem! Vou Vou te procurar Vou Quero te encontrar Para esse sonho Meu bem Maravilha, hein? Vou 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 Quero te encontrar Para esse sonho O meu bem Realizar Olha o balanço do Chibinha Vai Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Maravilha! Maravilha, hein? O nome dele é Marcelo Val Sei que quando eu me for Você vai chorar Alô, abdôs! Marcelo Val Porque eu vou Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo E o calor do teu corpo E a noite de desejo Que a gente passou E a gente se amou Você Você está dividida Eu posso entender Mas sei que esse outro Por quê? Pois só te vai chorar Só te vai sofrer E o cabaré está aqui Pra cantar pra você Não chore mais Joga o braço do céu Todo mundo Balança de um lado E pro outro E canta com a gente O homem dos vocês Tom Não chore mais, meu bem Tá bonito, tá bonito Agora salvarem Se for todo mundo De um lado e pro outro E cantando Tom Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais Mas tentou se pedir Que eu fico pra sempre E o quê? E promete Eternamente Quero viver a vida Inteira ao teu lado Será onde um amigo Eterno namorado Basta você pedir Que eu fico aqui Você está dividida Eu posso entender Mas sei que esse outro Que pena, bota Pois só te vai chorar Só te vai sofrer E o chimpinha está aqui Pra tocar pra você Não chore mais, meu bem Agora só as mulheres apaixonadas Cantando com o cabaré Não chore mais, meu bem 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 Tchau, tchau. Boa noite! Boa noite, óbidos! Quem tá feliz, dá um grito! Olha, gente, que felicidade pra nós também do cabaré. Nesse reencontro, eu sei que de uma maneira ainda gradativamente, devagarinho, porque nós temos que tomar todos os cuidados, porque trata-se da nossa saúde. Mas nós estamos felizes demais nessa turnê aqui pra vocês. Olha, hoje, aqui em Óbidos, amanhã em Santarém, no domingo, Alenquer. Na outra semana estaremos em Terra Santa, Oriximinar. E é muito importante pra todos nós essa retomada de trabalho. Saudade, saudade! E, seguinte, meu amigo, cadê os aplausos para ele, o pirangueiro da Amazônia, Edilson Moreno! Quero apresentar pra vocês a voz romântica da Amazônia. Ele, Marcelo Vão! Boa, minha gente! E o cabaré tem o prazer, porque nós somos um projeto muito legal, que leva esse projeto e sempre trazendo coisas novas, além dos novos talentos. E esse cara, com o projeto da Banda X, com o meu cumpadre Chimbinha... O nome dele? Pode aplaudir? Meu amigo, G. Rodrigues! Grande Zê, grande Zê! E aí, Zê, tá faltando com quem mais? Maravilha! Primeiramente, só tenho a agradecer o carinho de vocês, esse calor importantíssimo que vocês estão passando pra gente. E dizer em nome do cabaré, que nós estamos muito felizes em estar dividindo essa retomada com vocês, na verdade. Com o pé direito, com o clima de vocês, não tem como dar errado, né? É óbvio que você tá certo. E pra dizer tanto que é óbvio, cadê o grito da galera de óbvio? E agora, minha gente, ele... É que ele tava com uma saudade de vocês, tá bom? Nosso maestro! Ele vinha coçando, ele disse, ó, meu cumpadre, velho, que hora vai chegar? Olha o carro, meu cumpadre. Esse cara aqui, o incansável, o cara que batalha pela música do Estado do Pará. Gente, com todo carinho, pode aplaudir. Chimilha! E nós somos o Cabaré do Prega! E a partir de agora, óbvio, vai dançar, 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 dançar do Cabaré do Prega! Não pare de dançar, você está ouvindo Cabaré do Prega. Não pare de dançar, não, 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 não. Meu coração, sinto que ele vai parar Se você se for de mim E os meus olhos jamais irão olhar Algo tão lindo assim E meu sorriso de saudade vai chorar Se você te fugir E a minha boca jamais irão olhar Pra provar Láve-os com vocês assim Vamos ver Meu amor, procure entender Sempre tem o amor, não sei entender Sem teus olhos para me olhar Sem teus olhos para me pensar Sem teus cheiros pra me enlouquecer Sem teus braços pra me abraçar Sem teus porco pra me dar prazer Se você é amor pra me amar Não precisa Não Minha decisão Não Minha decisão Precisa Nossa Minha decisão Cuidado Se você, sei que você não me ama, só não quero Meu amor, não me deixe por favor Se você, sei que você não me ama, só não quero Se você, sei que você não me ama, só não quero Já era agora Me der um beijo na boca, por favor não vá, meu bem Você é a coisa mais louca, quero tudo outra vez A minha vida é tão vazia, sem você não sei viver Outra vez, minha vida Amor Meu amor, fica comigo essa noite E todos O brega tá na veia Eu te amo, Rob Duz Amor 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 Ai, ai Ai, ai Hey Remando, remando, remando Vamos, vamos Tchau, 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 tchau Sou canoeiro, eu sou, vou descendo o rio a remar Sou canoeiro, eu vou bem ligeiro, me mando sem parar Sou canoeiro, eu vou bem ligeiro, me mando sem parar Sou canoeiro, eu sou, vou descendo o rio a remar Sou canoeiro, eu sou, vou descendo o rio a remar Sou canoeiro, eu vou bem ligeiro, me mando sem parar Sou canoeiro, eu vou bem ligeiro, me mando sem parar Irmãos, eu vou, pra ver o meu amor Irmãos, eu vou, pra ver o meu amor Descendo o Amazonas, o Caraguaia e o Rio Guamá Subindo o Rio Chico, o Itapajós e o Bacajá Brega, brega, vai Cabaré do brega, cabaré do brega Sou canoeiro, eu sou, vou descendo o rio a remar Sou canoeiro, eu sou, vou descendo o rio a remar Sou canoeiro, eu vou bem ligeiro, me mando sem parar Sou canoeiro, eu vou bem ligeiro, me mando sem parar Vimos, eu vou, pra ver o meu amor Vimos, eu vou, pra ver o meu amor Descendo o rio Chico, o Tocantins e o Bacajá Subindo o rio Jari, o Iriri e o Rio Pará Sou canoeiro, eu vou bem ligeiro, me mando sem parar Sou canoeiro, eu vou bem ligeiro, me mando sem parar Brega, bora, 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 bora Se você me abrega, eu vou cantar, vem aprender, vem adançar, amor Eu vou te ensinar Ei, você, pega minha mão, no meio do salão, que eu vou te ensinar É um, é dois, passe um pra trás, é fácil de aprender, girou, não dá mais Ei, você, pega minha mão, no meio do salão, que eu vou te ensinar É um, é dois, passe um pra trás, é fácil de aprender, girou, não dá mais Outra vez, girou, não dá mais Outra vez, girou, não dá mais Ei, isso é cabareto brega Meninas É um, é dois, passe um pra trás, é fácil de aprender, girou, não dá mais É um, é dois, passe um pra trás, é fácil de aprender, girou, não dá mais Ei, você, pega minha mão, no meio do salão, que eu vou te ensinar É um, é dois, passe um pra trás, é fácil de aprender, girou, não dá mais Ei, você, pega minha mão, no meio do salão, que eu vou te ensinar É um, é dois, passe um pra trás, é fácil de aprender, girou, não dá mais Outra vez, girou, não dá mais Outra vez, girou, não dá mais Prega, 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 prega A Ego, vou chamar ele Alô Marcelo, eu tô sem palavras pra esse público maravilhoso Chiminha Tô sem palavras pra esse pessoal Que povo maravilhoso A saudade de vocês E a de vocês da gente A gente se sente aqui Bem presente Hoje é um dia especial Um dia de recomeço Um dia de abraço, um dia de apreço Um dia de dançar, cantar, brega Rever Rever quem faz a música E quem curte música E quem curte música são vocês que estão aqui hoje Uma salva de vaia pra vocês Grita bem alto Eu não tenho palavras Mas o Marcelo Val tem E vai cantar pra vocês Porque a noite é nossa Marcelo Val Aqui A gente faz o som Você Cria as imagens Agora que me resta são meus pensamentos Suas fotos Suas fotos pelo chão E uma lágrima rola Não podia me dar Adoro esse teu jeito de amar sempre Meu corpo Eu queria até que você me entendesse um pouco mais E voltar-se atrás E voltar-se atrás Com a gente E voltar-se E voltar-se E voltar-se E voltar-se Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Se não aceita esse teu jeito de querer Vem! O meu amor Brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo seguida o fel Depois vendi mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceita esse teu jeito de querer Mete aquele solo que eu sou do Chimpinha Faz barulho aí! Faz barulho aí! Oh, que legal! Parabéns, cara! Seu aniversário hoje! Obrigado por curtir com a gente aqui, viu? Obrigado de coração! Gente! O negócio é o seguinte agora O negócio é o seguinte Todo mundo sabe Que o Cabarado Brega Faz várias releituras de grande sucesso Trazendo sempre a música paraense Em primeiro lugar, verdade? E essa canção que eu vou tocar agora É um grande clássico E eu quero que a participação de vocês Soltando a voz juntinho com a gente Pra ficar bonito Pra ficar gostoso Daquele jeito que só o Cabarado Brega Vamos lá, Chimba! Quem quer beijar na boca aí! Eu te encontro em meu caminho Numa noite de luar Eu querendo te amar Pela luz da madrugada Sinto falta de você A saudade é a tom que marca E eu preciso E aí? Que lindo, hein? A tua vida eu quero ter pra iluminar A luz do mundo Eu te quero mais Eu te encontro em meu caminho Numa noite de luar Acendendo o sol da noite É eu querendo te amar Pela luz da madrugada Sinto falta de você A saudade é a tom que marca E eu preciso Como é que é, vem? A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Ai, amor Meu amor, tô te querendo A tua vida eu quero ter pra iluminar A tua vida eu quero ter pra iluminar Pra iluminar Luz do mundo Ai, amor Meu amor, tô te querendo E a tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Eu te quero mais Essa aqui marcou demais Assim, bora cantar Chega mais aí, Marcelo! O que vou fazer se depois O sonho se transformar em coisa séria Que além do meu corpo Meu coração Fica preso a você Aumentando ainda mais As sensações É que eu já sei Como eu sou Mergulhar de cabeça na emoção Entregando pra você Arriscando ainda mais O coração Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas do coração São coisas do coração Timia Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas do coração É que eu já sei como eu sou Do jeito que eu vou ficar A roupa emocionada Mergulhar de cabeça na emoção Me pregando pra você Arriscando ainda mais O meu coração Canta você, vai! Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Tudo é loucura, tudo é paixão São coisas do coração Coisas do coração Coisas do coração Coisas do coração Meu bem, eu te ligo O quê? Saudade Vou lhe tocar Você não atende Estou quase louco Pra lhe dizer o que sinto Eu estou te amando Meu bem, eu não minto Será que você nunca vai esquecer Dos lindos momentos Entre eu e você E você jurava não me esquecer Será que isso tudo é uma grande ilusão Você não é uma grande ilusão Você não é uma grande ilusão Você é tudo Que eu mais quero É com o meu compadre É atendido o nascimento É atendido o nascimento Meu compadre Será que você nunca vai esquecer Os lindos momentos Entre eu e você E você jurava não me esquecer Será que isso tudo é uma grande emoção Você só maltrata o meu coração Me deixa tão triste Você é cantora, vamos lá Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Quem tá feliz Tá ouvindo aí Podemos embora Tchau 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 Tchau